E aí internet, beleza com vocês galera? Então vamos lá, então mais um vídeo aqui de 2017 para vocês aí, agora é direto de Israel, acho que vocês já devem saber, vamos trazer uma coisa que eu não sei galera, se tem no Brasil, para mim pelo menos foi uma novidade que eu conheci aqui em Israel, então vamos falar dessa chumbada aqui que é bem interessante, vamos para o vídeo. É isso aí galera, voltando então, vamos lá, falar rapidinho dessa chumbada aqui, eu quero falar duas coisas sobre ela, é o primeiro, para que ela serve e por que ela é diferente, e também quero falar do preço dela, o preço dela aqui em Israel, ok? Primeiro vamos falar da chumbada, galera, essa aqui é uma chumbada para pescaria de praia, vocês podem ver, esse aqui é o modelo Bitbomber, tá? E tem 130 gramas essa aqui, ok? Mas o grande, esse aqui já é o modelo que eu usava no Brasil mesmo, mas o grande diferencial dela é isso aqui ó, isso aqui que vocês já estão vendo cair aqui ó, deixa eu ver se dá para vocês verem, ela é toda revestida de alga, alga natural, tá galera? Tá aqui, ela cai um pouquinho sim, mas dá para algumas pescarias, ok? Quer dizer, eu não sei, não usei ainda, mas eu acredito que dê para várias pescarias, tá? E a função dessa alga é justamente meio que esconder ela, deixar ela uma coisa mais natural, entendeu? De repente o peixe vê uma chumbada, né? Com aquela cor de chumbo e tal, e de repente vem isso aqui e não vai achar nada esquisito, porque é uma chumbada, sei lá, com cara de, se ela cair no local que está cheio de alga, ela vai ficar invisível, tá? Agora se ela cair na areia, qualquer coisa assim, não vai ser nada tão diferente para o peixe, porque é uma coisa natural lá do fundo. E outra coisa também que eu não sei se é verdade, tá? Porque eu fiquei sabendo aqui, é que ela também tem um atrativo, ok? Isso também é um atrativo para os peixes, tá? Então é uma coisa bem bacana, pera aí que eu estou todo improvisando aqui no estúdio aqui para vocês, mas vai ficar legal. Então isso aqui eu achei uma coisa bem bacana, tá? É legal conservar no plástico, ok? Para ela não ressecar, mas eu já comprei ainda tem um mês mais ou menos e está de boa, não usei ainda, não pesquei ainda, não pesquei ainda aqui em Israel, estou aqui há dois meses e pouco, ainda não pesquei, aqui está inverno, aqui está fazendo todo dia uma média de 8 graus, 10 graus, 12 graus, então está bem frio, mas eu vou ver se eu dou uma pescada a qualquer hora aí para mostrar para vocês, tá? Se não for na praia, eu vou aqui pertinho de casa aqui, eu estou morando aqui em Tibéria, tem o Mar da Galiléia, andando é 20 minutos, se eu pegar um ônibus é 5 minutos, eu vejo até aqui na janela aqui, então é o seguinte, esse aqui é um lance que eu queria mostrar para vocês, que é um diferencial, eu achei, tá? Comenta aí, deixa no comentário aí, tem isso na tua cidade, tem isso no Brasil já? Eu não sei, galerinha. Legal que ele já vem de torcedorzinho também. Então comenta aí, galera, comenta aí abaixo se isso aí tem no Brasil, se você conhece isso aí no Brasil, tá? E o que mais que eu queria falar para você? Ah tá, eu queria falar sobre o valor dessa chumbada. No Brasil, tá? A chumbada de pesca está mais ou menos, pelo menos lá no Rio de Janeiro, antes de eu ir embora, antes de eu vir embora para Israel, estava mais ou menos 20 reais o quilo, tá? Dá mais ou menos umas 5 chumbadas dessa, ok? Aqui em Israel, tá? O dinheiro daqui é o shekel, ok? O shekel é mais ou menos, assim, equiparado ao valor do shekel, é mais ou menos 1 para 1 com o real, mais ou menos, tá? Mais ou menos, não é exatamente, mas é o principal de mim que, brutamente, botar 1 para 1. E essa chumbada aqui, galera, ela me custou 25 shekel, ok? Como se fosse mais ou menos 25 reais, tá? Mas não é só porque ela é revestida não, ok? É porque, não sei porque a chumba aqui é muito cara, a chumbada aqui é bem cara. Eu comprei uma outra de umas 90 gramas, mais ou menos, foi 19 shekel. Eu não tô com ela aqui em mãos agora, que eu só peguei isso aqui para mostrar para vocês, mas ela foi 19 shekel, uma de 90 gramas. Então, quer dizer, chumbada aqui em Israel é cara, tá? Mas, depois eu falo sobre valores também, porque o salário mínimo aqui também é muito mais alto do que no Brasil, entendeu? Inclusive, galera, olha só, vou fazer um convite para vocês aí embaixo, está na descrição do vídeo. Tem um link que eu vou escrever, vai estar escrito lá assim, canal Realidade Reisense, tá? É o meu novo canal, e aí que eu vou falar, já comecei, já tem videozinho lá, tá? É, que eu vou falar tudo aí sobre Israel, vou mostrar curiosidades aí, o que vocês quiserem saber de Israel. Pergunta também para mim aí, que eu vou, dentro do possível, vou soltando vídeo para vocês. Então, vamos me dando ideia lá para o vídeo aqui, de vídeos aqui para o Pescas e Dicas, e também lá para o Realidade Reisense, tá? Lá a gente vai falar só sobre Israel, várias curiosidades e tal, e aqui a gente vai continuar falando de pesca, de vez em quando um assunto ou outro, assim, só para dar uma descontraída. Tá legal? Então, ó, se inscreve mesmo para dar aquela força para mim aí, que vai ser bem bacana. E também, quem não é inscrito aqui no canal Pescas e Dicas também, ó, se inscreve também, que vai ser bem legal. Não esquece de ativar o sininho para vocês receberem as atualizações aí, direto no seu e-mail, tá? E também no seu celular. Galera, é isso, comenta aí embaixo aí. Tem essa chumbada no Brasil? Vocês já conheciam? Como é que é? Fala para mim aí, que eu estou curioso. Falou? Então é isso, galera. Qualquer dúvida sobre a chumbada, qualquer complemento que eu precisar fazer de vídeo aí, dependendo das perguntas aí, eu gravo um vídeo novo aí, complementando mais informações, tá? Agora, em uso, eu não usei ainda, mas quando eu usar, com certeza eu vou gravar um vídeo também, mostrando e também dizendo mais ou menos o que eu achei. Falou, galera! Então é isso, obrigado mais uma vez. Não esquece, então, mais uma vez, de deixar aquele like aqui no vídeo, tá? Deixa seu like, isso é muito importante para a gente. Se inscreve aqui no canal, Pescas e Dicas. Se inscreve lá embaixo também está o link, né? Como eu falei, lá no Realidades Tchernense, é o meu canal novo. E também compartilha com seus amigos aí, se vocês puderem. Então não esquece, como eu falei, de ativar o sininho. E é isso, galera. Um forte abraço. Obrigado. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.